Esse ano eu fico rico, você sabe que tô rai Chute na boca dos bico que reza pra quem não está E volta sempre lotado, cash na conta do pai Variáveis já ligarem, me mandando FaceTime É aquela rap, foi papo, putty knife Chupa rebola, safada que eu sei que tu quer No meu dinheiro, tinha uma foto da chapa E esse cara pagando por fruto do pé E ela rebola com a pulse knife Chupa rebola, safada que eu sei que tu quer No meu dinheiro, tinha uma foto da chapa Chupa, cara pagando por fruto do pé Placo no bolso, patec no puxo Tô cheio de ouro, corte de acarruxo Dentro da lamba, essa bitch me cheio Suzurando meu leite igual suco Dentro da lamba, eu vou acelerar Ela sentando e não quer parar A bitch tá doida pra aposentar Por isso que ela só quer me dar E ela tá minha quebra, sabe que você é fruto Esquata, minha mãe, solta por risco E isso já não é minha dor Porque todos meus amigos têm a foto do seu peito Se você tá querendo chorar Chama sua bitch que tá louca pra me dar Só o agulho no copo, boto ela pra chapar E na pulse dela, meu de que vai afogar Ela rebola com a pussy na chapa Rebola, safada que eu sei que tu quer No meu dinheiro, tinha uma foto da chapa E os cara pagando por frutos do pé E ela rebola com a pussy na chapa Rebola, safada que eu sei que tu quer No meu dinheiro, tinha uma foto da chapa E os cara pagando por frutos do pé Eu sou tão arrumadinha, nego nem parece que eu sou da favela Sai sai sete bola de fuzil quebrando tua janela Sinterela dando fuga pra ir no baile de favela Olha meu swag, você nunca vai ter Que você sair de inteiro não pode ir pra minha tropa Ela te paga um gosto pra roubar teu cinto Viu que seu caderno é mais cara, cê está pro fogo Na viatura com a visão do meu jato Só o moleque brabo, os elite de São Paulo Nós é número um, inferta os carros O moleque, nós tosta, é brinca de lego Arranca as pernas e monta de novo Só o moleque brabo, os elite de São Paulo Nós é número um, inferta os carros O moleque, nós tosta, é brinca de lego Arranca as pernas e monta de novo Se tu tem filho, não mexe comigo Piso na barriga, teu filho já morre Todo mundo sabe que eu acabo contigo Mas quando a rebreza tu fica fudida E ela rebola com a pussy na chapa Rebola, safada que eu sei que tu quer No meu dinheiro, tinha uma foto da chapa E os cara pagando por frutos do pé E ela rebola com a pussy na chapa Rebola, safada que eu sei que tu quer No meu dinheiro, tinha uma foto da chapa Tinha uma cara pagando por frutos do pé E a macheta no beat e essa novinha já surta O 808 deixa surdo, né, Bruce? Mas tem-se vários, você tá pagando de bandido Mano, cê tá parecendo um personagem das urnas Cizegado de internet, bando de comédia Fez pagar foto do pé e eu tenho um da buceta dela Paga droga pra mim com a grana que cê pagou ela No baile com seus paster eu vi que cê pico de vela Do banho de Jack Denos Eu não bebo só, compro pra jogar nela mesmo Você me odeia, mas me escuta no gênio Tipo de minêutro, mano, é que eu sou um gênio Mano, é que eu sou um gênio Peguei ela no banheiro Ela não te quer porque você é muito feio Pode mandar pack porque troca por dinheiro Quer fit comigo até se pagar, eu rejeito Encostei no seu bloco, bro, cê não fez nada Só mete o louco na porra do beat Cê falou que ia me cobra em casa Mas você não foi porque você é uma beat Ele nunca vai ver eu te pedindo ajuda Você não é real, bro, você nem me pinta Você sabe que você vai morrer esquecido Porque você é tudo que o trap não aceita Puto se comédia, inveja, meu time Lá no meu show, bro, eu vi sua cara de otário Você imitando o new peep É por isso que cê nunca tem nada Ainda bem que eu cancele o feat Se eu não tivesse eu teria pagado Consegui tudo que cê não consegue É por isso que você age igual otário E ela rebola com a buzinha tchopa Rebola safada que eu sei que tu quer No meu direct é uma foto da chota E os cara pagando por foto do pé E ela rebola com a buzinha tchopa Rebola safada que eu sei que tu quer No meu direct é uma foto da chota E o cara pagando por foto do pé Cadê? E a mensagem E a mensagem Tchau They can't save you, my baby, but you must play, yeah, oh yeah, yeah You must play, yeah, 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 yeah Throw your sins in, oh maybe They can't save you, my baby, but you must play, yeah, oh yeah, yeah Thoughts keep running inside my head And I don't know why, but they want me dead Where's my God? I just need some help Cause demons keep running inside my brain I'm praying, I'm praying, my Lord I'm praying cause my devil is behind my backhand He's telling me You must play, yeah, 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 yeah Throw your sins in, oh maybe They can't save you, my baby, but you must play, yeah, oh yeah, yeah You must play, yeah, 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 yeah Throw your sins in, oh maybe They can't save you, my baby, but you must play, yeah, oh yeah, yeah